O que todos querem é só separar nós dois, você é o que querem, vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer, o que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você, dizer que eu não presto só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tirar você de mim Eu amo você, e não me importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não me importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Não pode ter certeza, sem você eu não sou nada Você sempre será minha terna namorada E ninguém faz ideia do quanto eu te quero Do quanto amo você Eu sou o retrato de um me apaixonado Pode ter certeza, estarei sempre do seu lado Você é minha vida Você é minha vida, do início ao fim É tudo pra mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tirar você de mim Eu amo você Eu amo você E não me importa o que vão dizer Eu quero só você E não me importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só E todo o meu amor te dei Pra você eu me entreguei Só com você O meu mundo é azul E ninguém vai Me separar Tenha certeza Eu sempre vou te amar Só com você O meu mundo é azul Vem Eu amo você E não me importa o que vão dizer Leozinho CDs De Montes Claros Eu quero só você Não me importa o que vão dizer Meu bem, que eu quero só você E não me importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só Isso é Chicabona, meu rei E não me importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não me importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Pode ter certeza Se você eu não sou nada Você será pra sempre Minha eterna namorada Tem ninguém mais ideia Do quanto eu te quero Do quanto eu amo você Eu sou o retrato De um homem apaixonado Pode ter certeza Estarei sempre do seu lado Você é minha vida É tudo pra mim Eu quero só você Só você